English Longhorn O Longhorn é uma raça de gado conhecida por seus chifres característicos, que podem se estender a mais de 1,8 metros de ponta a ponta para touros e até 2,54 metros de ponta a ponta para novilhos e vacas excepcionais. Se você ainda não está impressionado e quer ver um grande bife, olhe o Longhorn britânico, também chamado de English Longhorn. Esse gado era originário do norte da Inglaterra e era exportado para a Irlanda e para as terras médias. Hoje os Longhorns ingleses são considerados uma raça prioritária e estão na lista de vigilância da Red Survival Trust. As características mais raras e únicas dos Longhorn são seus chifres imponentes e curvos, que se curvam em direção ao nariz. Portanto, é ao mesmo tempo intimidante e impressionante. Os touros podem ser comuns, mas os que você viu aqui hoje não são. Então nos diga o que você pensa nos comentários abaixo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a aumentar o seu conhecimento. Não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Até a próxima!